Eu quero chamar a atenção de V. Exª e dos colegas parlamentares para muitos casos, gostaria até de falar de todos. Mas existem casos, Sr. Presidente, de pessoas que estão presas, que perderam mais de 15 quilos, estão com comorbidades e mesmo conjuntas médicas sendo solicitadas pela Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes não concedeu esse direito. O direito, aliás, que todo cidadão tem ao ser preso, de ter um acesso ao seu advogado, também está profundamente comprometido neste caso. Eu fico assustado, assustado mesmo, triste, ao ver que a nossa OAB, a OAB Federal, não tem agido da forma como deveria em relação a esses casos. É triste demais vermos este sofrimento sobre pessoas, repito, que estão injustamente presas. Quem cometeu crimes depredor, que pague pelos seus crimes, dentro do devido processo, como é garantido para todos. Inclusive para quem é assassino, inclusive para quem é latrocida, inclusive para quem rouba. É preciso garantir o devido processo a todos. Agora, isso nós não estamos vendo.